E aí galera, começando aqui mais um vídeo lindo e perfeito neste canal. Hoje iremos fazer um vlog, mas antes de tudo, eu preciso muito agradecer aí a cada inscrito, porque completamos, enfim, completamos 300 inscritos, não é mesmo, Bisca? É mesmo. Finalmente batemos 300 inscritos. Xissu, para de fazer barulho! Quando eu tava no 299, eu fiquei olhando o tempo todo, mas no fim, quem me avisou que bateu... Tanto que quem me avisou que a gente conseguiu bater 300 inscritos foi a Michelinha, minha querida inscrita, e o Saulo. Então, primeiramente, eu quero agradecer tu que é meu inscrito e tu gosta de ver meus vídeos. E veio vários inscritos novos, né, com o penúltimo vídeo que eu gravei. Então, tu que é inscrito novo aí, muito obrigada por se inscrever aqui no meu canal. Eu fico muito feliz, de verdade, em saber que eu tenho amigos, porque eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, né? Eu já comentei aqui com vocês. Enfim, galera, estou muito feliz em saber que agora eu tenho 300 amigos. Porque imagina, se tu se inscreve no canal da pessoa, é porque tu realmente gostou da pessoa. E é a partir do momento que tu gosta da pessoa. E tu assiste os vídeos dela. Enfim, galera, não sei o que eu estou falando. Mas tu, meu inscrito querido, saiba que eu te considero um amigo, uma amiga. Muito obrigada de coração aí. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a 300 inscritos, nunca na... Nossa! Nunca na vida. Passou até os meus seguidores do Instagram. Então, galera, de verdade, muito obrigada. Vou começar esse vlog aqui agradecendo, porque de verdade eu não imaginava aí que eu ia conseguir 300 inscritos, 300 amigos. Então a gente... Agora... O que, amor? Vamos lá, vou falar com a minha namorada pra... Amor, o que tu acha, amor, de eu ter batido 300 inscritos? Achei incrível que eu e ela batemos 300 inscritos. O canal é de quem? Qual é o nome do canal, galera? Inara Souza. Vou gravar vários takes aí pra vocês. Eu estou aqui de top, mas estou ainda de calça de pijama, porque a gente vai correr. Galera, finalmente o meu namorado vai correr depois de mais de um mês sem correr. Vamos lá ver o que ele está pensando sobre isso, porque... Né, amor? Faz muito tempo que tu não corre. Sim, galera. Dois dias já. Uhum. E aí, tá preparado pra correr? Vou. Galera, o tempo inteiro dando desculpa pra não correr. Mas hoje, galera, não tem desculpa, né, Chissu? Não é mesmo? Um vídeo de fato sobre mim, que eu falei que eu ia fazer. Eu vou fazer 30 fatos pra combinar aí com 300 inscritos. Então vai ser o próximo vídeo, beleza? Vou fazer ele. Eu não sei se eu vou gravar ele hoje ou amanhã. Esse vídeo eu vou contar o dia que eu vi um espírito, né? Que eu comentei aqui com vocês. Então me aguarde aí pro próximo vídeo, que vai ser incrível. Beleza? Vou terminar aqui de me arrumar pra gente poder ir correr. Oi, minha bisquinha, galera. Tá aqui se lomendo. Né, bisquinha? Dormindo sono, né? Porque tá sempre dormindo, né, X, cara? X tá sempre dormindo sono, né? X sozinha por aqui, galera. Estamos indo correr no sol do meio-dia. Porque senão meu namorado não vai correr. Depois do trabalho ele vai falar que tá cansado. E aí não vai querer correr. Então o único momento é ir correr no horário do almoço. Não é mesmo? Então é isso, galera. Agora eu vou colocar meus apetrechos. Meus apetrechos de corrida. Fone. Tem que ter fone, né, galera? Eu uso esse daqui, ó. Xiaomi, sabe? Meu reloginho. Preciso contar os quilômetros. Então eu sempre uso o reloginho. Minha pochete, galera. Eu poderia correr de shorts. Mas aí eu vou ter que colocar protetor nas pernas. Pra não ficar com marca de short. E eu tô sem protetor. Então por este motivo eu vou com a mesma calça que eu sempre vou. Esses são os apetrechos da corrida. E hoje em dia eu consigo correr bem tranquilamente sem água. Então eu chego em casa e bebo água. Na corrida eu não fico com sede. Significa que minha resistência melhorou? Não sei. Comenta aí embaixo. O que que tu acha? Se é por causa disso. Galera, a prova viva que meu namorado não está correndo. Olha o meu tênis. Eu lavei ele. Mas olha como ele já tá. Não sei se dá pra ver na câmera. Provavelmente sim. Tá todo sujo. Olha o tênis do princeso, galera. Não, não. Mais limpo que tudo. Galera, limpei meu tênis hoje de manhã pra esse vídeo. Ah, teu. Que fica me enchendo o saco a minha inteira. Galera, parabéns pelos meus 300 inscritos. Meus 300 inscritos. Puxa, meu coxinho lindo. Será que tu tá sem bateria? Parem, amor. Goodbye, goodbye. Calma aí, galera. Que eu vou botar aqui e eu sei cantar. Alex, você está vendo o volume 45. Parece que tem que ser o quê? Agora é o meu momento. Tchau. 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 . Tchau. 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 . Tchau. 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 O meu cabelo, tô parecendo o Zacarias Não sei quem é ele, não sei Mas sei que... Zacarias Não sei nem falar o nome dele Brócolis, tô tentando comer mais brócolis Eu comi brócolis todos os dias Dessa semana, isso daqui é um avanço Porque eu detesto brócolis Pra mim, na minha cabeça Quando eu como couve e brócolis Eu tô sendo a pessoa mais saudável do mundo E essa semana eu fiz feijão, então daí eu misturei No feijão e ficou bem bom, sabe? Então se tu não gosta de brócolis e tu quer comer mais brócolis Mistura no feijão que fica bom Não cozinha junto com o feijão, né? Só na hora de comer, tipo, tu mistura Coloca aí nos comentários se tu come melancia com semente Galera, eu nunca tiro semente de melancia Nunca tiro, sempre comi E eu não tenho medo de nascer um pé de melancia na minha barriga Porque eu sei que não vai nascer Amanhã os meus sogros vão vir aqui em casa E daí eu vou fazer um sagu E eu vou gravar aqui pra vocês, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui Fazendo sagu, né? Só que daí eu ocultei esse vídeo Porque ele não ficou muito bom Então eu tô pra fazer esse vídeo já faz um tempo, já Pronto, galera Foi difícil comer o último brócolis Mas comi Então agora, o que eu irei comer? Minha melancia Nossa, galera, eu amo melancia, de verdade Teve uma vez Não, deixa eu contar essa Vou ter que contar Lá em Búzios, na última viagem que a gente fez, sabe? Sabe aquela paeja que a gente pediu E a gente não gostou muito? Lá tinha umas lula E eram umas lulas desse tamanho assim só Bem pequenas, sabe? Meu namorado, quando ele foi comer a lula Ele se engasgou, cara Lá na frente do restaurante Ele não conseguia engolir Ficou engasgado aqui, ó Aí ele, tipo, ficou Aí eu falei Vai no banheiro Corre pra ir no banheiro Aí ele foi no banheiro Ele teve que botar pra fora, sabe? A lula Aí quando ele voltou Ele foi comer outra lula De novo E engasgou de novo Engasgou com duas lulas, não foi? Galera, toda vez Toda vez que eu lembro desse momento da lula Eu morro de rir, cara Ele também não consegue engolir mais de um comprimido, sabe? Ele é bem enjoadinho Ela é uma rainha Tão bonitinha Olha essas patinhas Bem cuidadinhas Olha então pra essa gatinha Galera, fiz aqui aquele cookie maravilhoso O melhor cookie dos últimos tempos E dessa vez eu fiz com um chocolate garoto 75% Da outra vez eu tinha feito com Hershey's, né? Então eu vou experimentar agora pra ver se ficou bom Com o chocolate garoto Que é o que eu sempre compro, né? E ele também é um pouco mais barato do que aquele Hershey's Gostoso igual, galera Sério Marra Vai dizer se não é namorado perfeito Nossa, vai dizer, né? Café que eu peguei ali do... E tu moeu ali na hora, né? Moei na hora Tu até colheu o café, não foi? Colhi e separei o gel no três Oh, vici? Vici, se não é o casal perfeito Galera Servidos Ah, a gente tem um filme pra ver, não tem? Filme de terror Bate pra gente ver Com a água assim é bem melhor, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, dia seguinte estou aqui com vocês para fazer finalmente esse sagu Eu fui no mercado, não tinha sagu, estava em falta Mas aí a gente pediu pelo aplicativo Enfim, vamos fazer o saguzinho Vamos fazer o saguzinho E agora é a parte... O que, Guri? Você já vai coar? Hã? Você já vai coar? Eu estou sentindo uma treta